Ei, piscinho! Ivete é grande em rio! Pode ali! A grande rio é dar um banho de axé! Salve! Olha se a gente se quer! O tambor tá aí, voltada pro vete! E volta pro vete! Ei, piscinho! Minha estrela! Brilha, minha estrela! Alguia o meu caminhar! Bem-vinda, amanhã, na dojo, um parceiro! Saudade mandou um cheiro! Quero estímulo, história de enxergar! Nossa senhora sempre a me guiar! Sol entre a mente, terra seca, era o sertão! Adolescente abraço, violão! Morroso e rei, pulei, pudei, aviva São João! E a palavra do vete lá vou eu! E lá vou eu, pé da escada! E lá vou eu, meu amor! Olho de fogo, da serpente encantada! E lá vou eu, pé da escada! E lá vou eu, pé da escada! E lá vou eu, meu amor! Canto a minha verdade, a minha claridade Isso no planeta eu sou eu de caro E eu te amo, que vai sucesso E eu te amo, que vai sucesso Os povos do mundo, o interno após a nação Comunidade, o futuro que eu sou Nas dias que ela me abençou A grande vida, eu me engano, o banho da fé Salve, toda essa gente de fé O topo daí, volta da promete Eu vou dar poeira e pente A grande vida, eu me engano, o salve a fé Salve, toda essa gente de fé O topo daí, volta da promete Eu vou dar poeira e pente Brilha, minha estrela A minha fé, eu me engano, a minha vida Brilha, minha baiana, no churro, a minha Saudade, o amor, o cheiro É o cheiro, o jovem, a minha vida Mas a senhora, sempre a viviã O sol, entre a mente, terra, cerca Era o sertão Adolescente, abraço, o violão Com a rosa e recuei, porque eu me engano, o João E a palavra, tudo isso E eu vou dar poeira, o pé da estrada E lá vou eu, meu amor Olho de fogo da serpente encantada Ilumina o meu chão E lá vou eu, meu amor E lá vou eu, meu amor Olho de fogo da serpente encantada Ilumina o meu chão Cantei a noite buscando o que eu queria Alegria, alegria, alegria Vida a rosa e recuei, porque eu me engano É Bahia, é Bahia, é Bahia Com a Eva, com a Eva encantei toda a cidade Cumpriu as beiras, monte e pão Canto, canto Canto a minha verdade, a minha claridade E jura a devoção, eu te encargo Eu te amo, meu amor E lá vou o centro do meu chão Nos homens dos povos do mundo O internado aponta a cação Comunidade, com tudo que tem Eu sou, Caxias de abenço A grande mil, pegando o banho Caxé Salve, todas a gente me tem O tom vou sair, o cara da canata Devota, poeira e pede Atra de mim Pegando banho do chão Salve toda essa gente de pé Puta, puta e vou cada promete Vem, volta a poeira e mete a estrela Brilha, brilha a estrela Alguia o meu caminhão Ele na manhã, na noite o ronzeiro Saudade mandou um cheiro Quero o estilo de história te lembrar Nossa senhora sempre a me guiar Sol e tremente, terra seca, era o sertão Adolescente abraço, violão Bolonzinho, rei, pulei, pudei, aviva São João Vem, volta a poeira e vou cada uma E lá vou eu, pé da escada E lá vou eu, meu amor Olho de fogo, na serpente cantada E lá vou eu, pé da escada E lá vou eu, meu amor Olho de fogo, na serpente cantada Vem, volta a escada